Oi! Para, gente! Parou! Pituca! Olha, eu fecho esse buraco e eles abrem. Ah, meu Deus do céu! O que que eu vou ter que pôr aqui, pituca? Olha! Quem aguenta, gente? Você viu que eles ficam tão... tão bravos com o vizinho que a mãe e filha até quase brigam entre eles. A mãe nunca gostou, gente. A mãe não gosta dos vizinhos. Olha pra você ver. E eles são tão bonzinhos os vizinhos. Mas mamãe... Mamãe implicada com eles e os filhotes pegaram a implicância. Principalmente pituca e pitucão. Bafurida e pituca até que não. Né, bafurida? Oi, sota lhe vida! O que que você tá latindo pros vizinhos, filha? Ai, vocês vão me derrubar aqui. Pera aí que eu tô numa rampa. O que foi, pitico? Ai... Ai, gente, eu tô caindo aqui. Olha como que fica. Um pezinho aqui, ó. Fotriqueira! Mamãe tá estressada por causa do vizinho. Calma, mamãe. Calma, filha. Calma, filha. Não precisa ficar estressada, não. Tá bom? Calma, calma. Desde antes deles nascer, gente, ela nunca gostou. E sempre estressa ela. Ela não gosta. Olha o outro fotriqueiro. Ah, seu fotriqueiro! Pode fazer fotrica, não. Né, pitico? Eles dois... Eles dois não importam tanto com os vizinhos, não. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá que eu tenho... Ai! Ai, muita coisa pra fazer. Neba, fulida! Deixa eu ir lá, menina louca! Hum... Eu sou doida! Tchau, tchau!